Aqui é a região da 25, abençoados 25 Olha a correria Tem até briga ali Tem até turbulência lá Hoje é com um brabo aqui Hoje é com um brabo Thiago Ferreira Aqui na 25 de março, abençoados Vambora Hoje eu vou mostrar um conteúdo diferente aqui com os parceiros Conteúdo diferenciado hoje Só com os brabo hoje aqui Aqui, abençoados É a terra do dinheiro Olha o brabo aí Bravo teu nome Thiago Ferreira Olha o parceiro Já conhece aí, já vai seguindo Fala seu nome aí pra galera aí, irmão Pra quem não me conhece Eu sou Thiago Ferreira Aqui no YouTube e no Instagram E hoje a gente vai gravar conteúdo massa Sobre vendas de rua Isso aqui com bebidas Pra vocês verem a noção de investimento De lucro Como que faz Hoje tá um tempo feio Tá mesmo? É isso mesmo Tá começando a chover agora A chuvinha aí E trabalha tipo uma caixa igual aquela ali É isso mesmo Vambora Aí, aqui é uma pega Aí, fala que você Cadê o seu carrinho? Aqui todo mundo guarda o carrinho Aí você paga pra guardar o carrinho Aqui é isso? Ó, eu não pago porque eu tenho Uma certa confiança com o cara da Degra Mas só uma exceção Mas quem realmente quiser trabalhar em algum lugar Por exemplo, numa praia Aqui, em algum lugar Você pode ir conversar com o dono de algum estabelecimento Um guarda-volume, um estacionamento Você paga pro cara E o cara com isso Ele deixa você guardar lá Por exemplo, R$150 no mês R$5 por dia E aí compensa Porque só que você faz Pra venda do que você vai vender Num carrinho assim Você já paga Show de bola Essa é a visão, tá vendo, galera? Vendo e aprendendo Aqui é outra visão Olha lá Os carrinhos dos maeteiros aí, ó Desambulantes Do carrinho aí A galerinha vem perto Aí ele vai tirando aqui, ó Vai tirando até chegar no carrinho dele lá Você fala os valores pra depois Abastecendo? É visão, pessoal Vambora Vou mostrar outro lado aqui de São Paulo Aqui, do centrão aqui Onde vocês Onde vocês acompanham aí Não sabem a realidade que é O bagulho é trampo, fio Fala uma pergunta pra gente Fácil, irmão? Se é fácil É Fácil não é Nem pode ser Mas é possível, né? Como diz o próprio Rick Chester Só que o que acontece Se fosse fácil Eu teria um monte de concorrente Mas como o negócio não é fácil Não é assim Do dia pra noite Você não vê lucro Do jeito que muitos Postam que é fácil Porque eu nunca disse Que no meu canal No Instagram No YouTube Que seria fácil Mas eu sempre digo que Dá Só que leva um tempo Porque Meu primeiro ano vendendo na rua Eu fazia em média 150 reais por dia 200 Mas quando eu passei a investir mais Quando eu passei a abrir a mente Pra Olhar pro meu negócio Como um negócio de fato Que eu passei a faturar 500, 800 mil reais Fazer de lucro 500, 800 Só chega até a fazer mil reais de lucro No dia Se você acompanhar depois o conteúdo E E é isso que eu falo A evolução leva a tempo Só que se você perguntar Se é fácil Eu vou te dizer que não Porque se você começar hoje Com a semana que eu levei o resultado Você não vai ver Você vai se frustrar É isso E eu vi lá uma parada Você começou com aquele Com uma caixinha pequenininha Puxando assim Igual a zinça aqui Você começou com uma caixinha dessa Fazia 100 reais por dia 150 E aí Tá vendo, pessoal? E aí hoje eu tô no meu quarto Só que hoje Que a pouco eu vou pegar o carrinho De vocês aí Você vai ver como o carrinho é maior Só que Uma analogia que faz sentido Não foi só a caixa que cresceu Foi a mente também Você vai abrir sua mente Pra mais investimento Pra correr mais risco Eu jamais faturaria mais Exatamente Essa é a visão, galera Tá vendo? Que nem a minha visão lá Comecei com a caixa de bala, mano E fui Vai crescendo O estoque vai crescendo Essa é a visão Entendeu? Se vocês não pensar Nada é fácil Mas É possível A partir do momento A partir do momento que você Você se determina Busca E persiste, cara Naquilo mesmo que você quer Porque é uma questão Da minha visão aqui É uma questão do quê? De a gente ser Livre, né? Ser livre, mano E ter o nosso trampo Onde a gente acredita Nele Então Vai muita coisa envolvida Sobre isso Sabe? É aquele negócio de querer Aquele negócio de fazer acontecer E ser diferente dos demais Sabe? A gente vai Corre o risco E Ganha por isso Entendeu? Por isso que empreender Trabalhar pra você Sempre vai ser melhor Você que trabalha De carteira assinada Aí Tá tudo bem O que a gente apresenta aqui É uma forma de você Também ter uma renda extra E Caso você perca o emprego Aí Deus o livre Né? Você tem onde buscar Aprenda a vender É aquilo que eu prego sempre Aprenda a vender Que nunca mais Você pagar a vender Na sua vida Nunca mais Nunca mais Olha o carrinho dele aí Tá vendo? Aí você Ah Tem umas bebidas aqui Aí tá geladinho Mas Aqui Aqui não Não compra gelado As bebidas Não Dependendo da demanda Tem Ah Muito alta Toda hora Sai gelada É impossível manter Porque tem uma quantidade Limitada na geladeira Mas ele tem gelo Pra vender ali também Tem Vende gelo É isso Igual vende em qualquer Mercadinho Adega Pra quem Não é de São Paulo E quer vender em outro lugar Vai numa Adega No Mercadinho Que você consegue Show Essa visão Boa Mas tem um monte aqui ainda Aí Ele tá preparando O carrinho dele aí Aqui é um adega Aqui ó Onde ele abastece E guarda o carrinho Vai falar os preços Pra mim Quanto que é o farginho de água Aí O farginho de água Aqui você paga Em torno de 7 reais E aí você Claro Você vai comprar o gelo Também né Mas aí você vai vender Na rua Dependendo do lugar que você vai vender Você consegue Aqui eu vende a 3 2, 3 reais Que é o preço padrão daqui Mas se você for pra um lugar Mais sofisticado Por exemplo Se você vai pra um Ibirapuera Pra Avenida Paulista Se você tá em outro estado Num lugar que você sabe Que tem gente que tem dinheiro É uma manifestação Você manda 4, 5 reais É isso mesmo E aí o lucro A porcentagem vai lá pra cima Tem outra mercadoria aqui também E quanto que é a pedra de gelo lá Que eu vi que é grandona Mano você vai pagar aqui Em torno de 10 reais A pedra de gelo 9, 10 reais Tem tudo o dia todo Aquele gelo aí Não Até a metade do dia Com gelo o gás por dia Nesse carrinho aí 30, 40 reais de gelo Depois você fala O gás de investimento Fechou Essa é a visão também Boa Churraga com gás também 1 real a unidade Ah essa aqui é com gás Aí ele sai 60 a unidade Ah tampinha amarela com gás E vende os gás lá na rua? Vende Você vende a 4 reais Ela a 5 reais Fala Dolly também Olha o que você pega O que você pega pra vender Eu pego o dolly Quanto que é o dolly? O que eu tô te mostrando É o que eu pego A água, o dolly A coquinha A escol E o dolly você pega quanto? O dolly eu tô pagando 19 agora Você vende a quanto? Vende ele a 3, 4 reais Show Vai sair menos de 2 reais na verdade Vende 12 E aí o pessoal tipo assim Tem muita trava por quê? Falar Vou pegar o negócio por 1 E vender por 2 Pegar por 2 E vender por 4 É muito pouquinho lucro Só que você tem que entender Que é o quê? Que é de grã em grão Que a galinha Vai encher o papo Porque De 2 Pra você chegar em 100 reais E passar por 2 2 3, 5, 5 5, 10 Não é? E aí você vai ser É automático Vai chegar a hora As pessoas pensam em extrapolar muito Assim Na região assim E aí fica pra trás Porque sabe como é a média Dos outros Sim E aí a gente fala assim O segredo é É a conspensa Você vender Em grande quantidade Se você vender um produto De baixo ticket O segredo é você vender Bastante quantidade É o giro Se você vende Produto de ticket mais alto Foca em vender No seu valor então Só que você vai vender menos E aí que tá a diferença Deve focar em vender muito caro E aí você acaba não vendendo Show É isso mesmo Tá vendo a visão que eu falo sempre É o giro Tipo o cliente ter um acesso A escola aqui Você pega a escola também É quando eu cheguei aqui Pra você ver Em 2019 Quando eu comecei Eu pegava 25, 26 reais Hoje ela tá 25 Ah sim A questão do aumento 20 reais E você vende quanto ela tinha A ratinha Eu tô vendendo A 5, 6 reais também No evento que fez Da manifestação Eu vi esse vídeo lá Você não viu o vídeo lá galerinha Vou deixar o link do canal dele aí Na descrição aí Segue lá que ele tá fazendo a série Ô termina a série lá Pode Aquelas ideias que você passou no vídeo É aquilo mesmo É a realidade Entendeu Você colocou a meta de 3 dias Mas o dinheiro tá no carrinho O céu eu vou sei lá fazer Você não fez Você não fez o dinheiro físico Eu vi aquele vídeo lá É aquilo mesmo Tá ligado Ah Vou estipular e bater 3 dias Não bateu Amém Bati em 4 Bati em 5 A intenção não é mostrar Ah ele é foda É isso cara Isso irmão Tipo assim Que dá pra você viver bem na rua Só que vai ter seus desafios Isso Nem sempre você vai ter De uma merda dentro do seu casa Exatamente Não é aquilo que você fala Que vai se concretizar É aquilo que a gente A gente deseja Muitas vezes a gente Sabe o que vai acontecer Fala Pô É a fé É a questão da fé Que eu falo pra vocês Pô mano Hoje eu vou vender tal Vou vender tanto É aquilo Às vezes acontece Mas é isso Entendi que não acontece E isso faz parte Aquilo lá foi muito importante Gostei demais daquela visão É por isso que eu tô te seguindo Tô te seguindo E a galera vai te seguir também Valeu É isso mesmo É por isso que eu tô aqui Entendeu Que o papo É isso aí é bravo Isso aqui não tem pra ninguém É 5 reais Se você vai vender E você pega quanto aí Farda? Pega o 32 reais Vai sair 2,20 2,50 Por aí também É isso mesmo Tá vendo Essa é a visão Paga pô Isso aqui é o único produto Que eu vi que eu vende Pelo preço E ninguém estoura Até na água Que só estoura Mas na água Eu falo Quando eu fui lá No Bombaiano Eu falei Pode pedir 5,6 Você vai vender São geladinhas Fivente Sem erro Aqui é isso É verdade Coca-Cola O tempo tá chuvoso Aí ó O carro todo molhado aí Pessoas Mas ele tem um guarda-sol Guarda-chuva Bem grandão Sabe Aí tá abastecendo aí Tem um irmãozinho ali também Com o carrinho dele Vendendo as pingas As bebidas Aqui ó Deixa lacradinho Ele vai abastecer o carrinho Tipo um dia como hoje Você tem uma estratégia Você não abastece Sempre a mesma coisa Ou é Sempre a mesma coisa A gente tem que ser estratégia Também nessa parte Isso A gente sabe o que é que vende Hoje por exemplo É uma quarta-feira A gente sabe o que é que vende Numa quarta-feira É diferente do que vende Mais uma sexta E o tempo chuvou desse jeito Sim Aí a gente leva a mercadoria Que por eu estar Algum tempo já na rua Eu tenho a noção Do que é que vende E o que é que não vende Exato Pra não levar a mercadoria Pra ela ficar 3, 4 dias no carrinho Aí não compensa A gente leva a mercadoria Pra ficar 1, no máximo 2 dias 2 dias É isso mesmo Entendeu? Boa Vamos acessar aí Você põe o quanto nesse carrinho Com a caixa e o carrinho Irmão Pra montar tudo É porque você tem Não dá tudo preparado É isso Fala os valores desse Desse isopor Do carrinho Pra galera Aqui são 4 isopores De 30 litros Eu gastei aqui Neles 160 Mas pegou pouco o carro O valor demora 140 150 aqui em cima 160 Isso O isopor Sim Fora a suíta Que é mais caro Ah Tá Porque a fita é cara É impermeável Entendi Ela é uns 300 reais Pra ficar no carrinho No carrinho No seminovo Eu paguei 400 reais E uns 700 O guarda-sol Certo? Vai pagar então De 150 A 180 reais E aí tem a questão também Da mercadoria Que você vai gastar Pra encher o carrinho assim 500 reais Você vai gastar então De uns 1.200 1.300 reais Com a mercadoria toda Sim, sim 1.000 reais Só o acessório Aqui de trabalho A ferramenta de trabalho Entendeu, pessoal? 450 300 Carrinho Não Aqui no caso É 300 Com a fita 300 400 Ah, 400 É o carrinho Ah, show de bola Esse é o carrinho Olha lá É tipo um carrinho de mão Com duas rodinhas na frente É isso mesmo É isso mesmo Aqui as pessoas Vê mercadoria Vê bebida Vê dinheiro É isso mesmo Mas aqui tem 600 700 reais Aqui Show de bola E a Rainha Você pode falar o valor Aqui pra galera? Posso Você vende? Ah, o preço normal O que nós vendemos É 10 reais Mas se a gente vai Pro evento Pro 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 Pra algum evento Que a gente sabe Que o pessoal Tá com dinheiro E vai pra consumir Se aumenta a demanda Aumenta a oferta Então a gente vai mandar 15 reais 12 reais Tem gente que falar Ah, mas tá cara Mas você vai na balada É 18 Você tem que levar em conta Também O peso que a gente leva O custo que a gente leva Pro lugar que a gente leva Levar em conta Aqui nas gastos com gelo O risco Tem gente com a fiscalização De perder também Tem uma série de coisas Que envolvem esse preço Não é só o preço Não é só o que a gente quer lucrar Top Eu vi que você leva um limãozinho Pra galera, né? Diferenciado Pega ali o limãozinho Limãozinho O sal Toma cervejinha lá A corona É isso mesmo Uma dúvida aqui Que foi direto Ele já até falou Mas eu ia falar de novo A curiosidade é na minha Se ele só vendia bebida Às vezes quando tá frio Você falou que vende o que? Chocolate Bala Já vendi suflé também Twix Tudo produto que Mas hoje em dia você vende Tipo, se quando dá lateria Ah, vou vender um chocolate Você coloca no carrinho ou não? Não Quando tá tempo de verão Assim O foco é a bebida Certo É ticket mais alto É menos trabalho Quando a venda cai aqui Aí a gente corre pra outras demandas Que é chocolate Mas aí você deixa no carrinho Assim Sim, em cima Ah, então É isso É uma época de frio mesmo Entendi Aí as pessoas querem comer mais do que beber Sim, verdade Então o chocolatinho cai bem Tudo é estratégia Sim, é isso mesmo E a hora que você chega A hora que você inicia Pra pegar o carrinho Você chega aqui diário? Geralmente eu costumo chegar Nas novas Ano passado Eu tava meio preguiçoso Tá chegando às 11 horas Não, mas lá no ponto Você chega às 11 horas É, lá no ponto Não aqui Não, aqui eu chego às 10 Tá Agora, esse ano aqui Como eu quero focar Em fazer mais dinheiro Vou chegar às 9 horas Chegar às 8 horas Na adega pra arrumar Porque até então Você coloca o gelo E até gelar, né Tem isso, né Sim, também Certo Tem a questão da locomoção De onde você vai Até onde você vai vender Também Tudo isso Aí, tipo assim É uma hora praticamente Arumando o carrinho Certo Ele tá arrumando aqui agora Organizando Já colocou as águas aqui Água de um lado Latinha do outro Que é de bolo Coca-Cola Cerveja Ah, tá Heineken de um lado As outras coisas do outro Daqui a pouco vai ter as coquinhas também Que eu vou E essa Beats aí Você pega mais leve ou não? A Beats? É A carga mais leve ou não? Sai menos ou não? É Mas ela sai menos Só que ela não é vende mais caro É mais carinho, né Mais caro também Certo É mais pra eventos Sim Essa aqui é inclusive A que sobrou do dia da manifestação Certo Você já tá vendendo Abastece no carrinho, irmãozinho aqui Essa broma aqui vende quanto? Seis? Abra? É Eu vendo a seis Seis quanto a broma? O dia a dia é seis O dia a dia E o carnavalzão chegando aí, bomba? Bom, mas esse aqui eu tava mandando a 10 O parceiro é até, ô A importância dos eventos Mandando a 10 ela Mas os eventos paulísticos Aí os eventos fechados, né? Mensagem pessoal, vai pra beber Vai com dinheiro e vai gastar, né? Certo Aqui no dia a dia é mais difícil Eu vou falar pra você aí, a parte da turbulência Tipo, perseguição com vocês Existe aqui? Existe Fiscalização, essas paradas? Com pé direto Polícia, tamo embaçado? Direto Toda hora, até aqui já mesmo Eles vêm embaçar já É? Uma vez Estaram pra pegar a mercadoria Uma vez não, uma vez ou outra eles tentam Os polícias que nem passou agora aqui Eles embaçam? Não, é mais a focalização PM não A perua mesmo Ah tá, é o da prefeitura Sim, é a prefeitura mesmo Entendi O carro Tá tudo certo Paga, ganha com gás Paga, ganha com gás, acho 900 e 10 Então deixa a ciência pra galera Eles embaçam Sim Frequente Laranjinha Então você Então tem que ficar ligeiro no radar ligado direto É, mas a polícia quando vem o tenente da polícia Quando vem junto Tem o tenente da polícia que passa também Ah é? A polícia também pede A polícia manda mais você sair É mais tipo assim É uma minoria Eles não prendem É, dificilmente eles prendem Mas acontece Acontece de vez ou outra Tem os policiais que pegam Certo Visão A galera será ciente É isso mesmo É que pra rua Mas com aquele fechamento Só que tipo assim Já é aqueles policiais Já é certo pra pegar Não é os policiais de carro Que nem esses policiais que passam Ah tá É outro trapo É outro objetivo Pegar ladrão mesmo É É que eu já vi tipo É os que fica andando né Lá né E tem os de carro também A polícia Os da perua Então é o seguinte A visão é Sempre vai ter Muita cidade Você encontra aí Que não tem turbulência não Dessa parte da fiscalização Muita cidade é de boa mano Mas aonde eu trabalhava lá Também é a mesma coisa E depois que descobri Que eu trabalhava na internet Fiorou Então todo lugar é risco Sobre isso aí Olha a certeza que o trampo é certo Tem que ficar ligeiro né É isso mesmo No dia da virada Eu olhei na maquininha 2.200 Foi o trampo também 32 horas atrapando Sábado ao domingo de noite 2.200 na maquininha Prejuízo Olhei no bolso Mais mil de lucro Eu falei mano Isso aí é a vida Não tem como no seu da coisa É com certeza É pra fortalecer Com certeza Depois que tinha perdido Dois carrinhos Que na área é pra casa Talvez se eu não tivesse perdido Eu não teria tido a motivação É verdade É que vai na raiva mesmo Esse foi o meu maior faturamento Que eu tive até hoje Na rua 3.200 E o meu jeito de trabalho Na perda cultural Só que O maior faturamento Deu no mês Que é o meu maior prejuízo Também Certo Verdade Com certeza É alto de baixo A vida é assim mesmo Tem coisa pra gente Fortalecer e aprender A cada dia O gelo aí Chegando É guerra É guerra É guerra É guerra É guerra Olha a barrona de gelo aí É dez quantos Tá gelo aí Daquele ali O quebradinho É pra gerar mais rápido Certo Triturado É verdadeiro gelo Triturado Olha a barrona de gelo aí É um trombo galerinha Você vê tudo no vídeo aí Pensa que O parceiro lá Vai lá Grava o vídeo Pô É mamão É muito o que pensa Aí ó Tá vendo É os bastidores Tá vendo É assim mesmo Más de cor, irmão Tá suave Tá de chinelo Cai no pé Bora pra caramba Enquanto tá Pra pegar um gelo Esse aqui na mão Aqui Mostrando aí Fio Vocês pensam que O negócio é Pegar lá Faz o dinheiro O povo pensa que é isso Eles vê Uns vídeos Resumidinho Dez minutos Vinte minutos É só chegar e vender É Calma Tem muita coisa envolvida Tem muita coisa envolvida Aí Bichão de barra de chuva Tudo pago É tudo pago Como é que você faz Às vezes Às vezes a gente Não tem um dinheiro No dia Você pega lá Depois você vem e paga Na adega Tipo assim Até tenho dinheiro Só que eu não quero mexer Como eu trabalho Com o dono da adega Aí é importante Dar confiança Sim Aconteceu Tipo assim Eu tenho o dinheiro De investir Dois mil Mercadoria no evento Mil quinhentos Dois mil reais Dois mil reais no evento E até mil reais Dessa vez aí Eu lembro que eu falei Para ele Vou pagar no outro dia Tá bom Por quê? Porque eu tô Confiança Nunca vacilei com o cara Se eu pego Se eu pego os cem Para pagar no final do dia Eu pago os cem Se eu pego quinhentos Eu pago o mesmo dia Os quinhentos Certo E vale a palavra É o tempo Então levou tempo Isso é a confiança É isso Leva tempo É galeria É isso Essa é a visão Que eu queria mostrar Olha a pessoa Não quer mamão É gratificante Muitas das vezes Você vê a gente Rachando o bico Com a pacoteira No bolso do dinheiro E nem É Vê se tá se achando E nem tá ligado O trampo que é Vai de sol Os riscos Chuva Esse é o trampo Não se ilude não Muitas coisas Quando as pessoas Vão falar pra você Que é fácil Desconfia filho Ou então você quer Acreditar num conto de fadas Porque não existe Coisa fácil não filho Pode falar Essa história aí De dinheiro fácil Dinheiro rápido De trade Deve ter um outro 1% de quem faz Se ganhar dinheiro Mas os 99% Ah dinheiro fácil Dinheiro rápido Não se ilude não Não se ilude Porque ninguém Quer fazer Ninguém ganhar dinheiro Assim rápido E fácil não viu Aonde Se fosse fácil Ele mesmo estaria fazendo Não é Cara esse prego Pra ninguém não É isso que eu falo Eu prego direto Ô Thiago Mercadoria barata Passando a maquininha Eu prego direto Isso aí mano Não existe não filho Existe é trabalho Bessar Existe é só trabalho Tipo assim Tá quente aqui Demora um quanto tempo Depois desse gênero Tá em cima Da cerveja Esse aqui leva uns 20 minutos Tá trincando Tá O outro aí leva uns 10 minutos Aí só joga o gelo Não ela Ela tá meio gelada Mas pegando quente Quente Por aí 20, 30 minutos É mesmo? É Caramba Rapidão né É porque ele sai mais rápido ainda Quanto mais moído melhor Esse moído aqui Que ele tá falando Poxa uns 20 minutos Tá trincando Esse aqui pode colocar 10 minutos aqui Tá trincando Caramba que legal mano Não tem aquela parada De jogação nem nada Só o gelo E aquela parada Aquele gelo Com algodão Eu nunca acertei não Esse só fala que é bom Porque o gelo lá Ele fica o dia todo Daquele jeito lá Empedrado Sem colocar algodão Já viu ou não? Ou que você vai acertar o algodão Mas o quanto você não vai Que você vai economizar É porque o que acontece Porque ele vai ficar o dia todo Na barra Já compra pronto também E aí exemplos A gente for fazer com algodão A gente vai ter que fazer em casa Vai ter que fazer em casa Trazer peso Sim verdade Tudo isso Então tipo assim A gente vai cair aqui Pra ficar Até melhor essa questão De economizar tempo Sim De fazer tudo isso Não carregar peso É até mais simples Pra gente falar Sim tá certo Não mas pra quem Trabalha e dá pra Não tem essa opção De dega Essas paradas No começo O cara mora perto de casa Sim Dá pra fazer Você nunca viram não? Não Mas você vai gastar com algodão Uma vez só Sal Álcool Com algodão Você vai gastar uma vez só Eu vi o cara fazer de casa Enche as garrafinhas de água Deixo no congelador É assim que eu faço Quando eu vou vender água na rua Eu deixo no congelador irmão Aí no outro dia de manhã Quando eu vou pra rua Jogo na caixa térmica Eu não trabalho com gelo não Tá ligado? Vai congelada pra rua Você vai com água também? Vendo É agora Lá quando eu trabalhava lá perto de casa Dava pra me levar Agora Que eu tô trabalhando mais longe Tô pegando a condução Agora não tô levando por enquanto Mas eu vou levar Tem até briga ali Até briga ali Tem até turbulência lá Ô meu pai Ô meu pai Olha que isso aí rapaziada Colocou a parrona de gelo lá Ainda vai vir mais gelo É isso? Você falou? É Vou pegar outro gelo Só que é em outro lugar Ah em outro lugar? É o farelinho Isso aqui? É Gelo escama em outro lugar Eita Que é briga Na praia tem muito Chico Ó Aqui vai trabalhar na praia Esse gelo aí tem muito aí Vai bem direto Se for na praia Você vai ver os carabineros Ah é? É Gelo como que é? Escama Gelo escama Verdade Verdade É pessoal Mostrando a realidade da galerinha aí Ô A galerinha lá tretando lá Do bagulho tá louco Infelizmente Olha lá E ninguém se separou Meu pai Aí galera Ele tá fazendo o conteúdo dele aí Ele tem o canal no YouTube Tem o TikTok Aí vai começar a postar mais no TikTok? No YouTube? O Instagram dele também O Instagram Bicho bom mano É bombado lá no Instagram Esse ano veio dinheiro E você vai aprender a ganhar dinheiro junto Rapaziada É isso aí Visão Essa é a visão Esse foi o investimento de hoje? É Quanto que é? 100? 169? Eu só comprei uma coisinha Só pra repousar Foi pouquinho mesmo Que já tinha lá Ô você tem funcionário? Tem um moleque que tá vindo aí Você até não sei Você tem outro carrinho? É amarelo Daqui a pouco ele chega na rua Olha aí pessoal Ele tem outro carrinho Aí tipo um cara Trabalha Só você Com você Trabalha com você É É meu sócio Em vista de ele Ele mexe tempo Mas você que puxou o bonde E chamou ele Uma hora pô Esse que passou Ele agora Vamos montar um terceiro carrinho Também É isso aí É a loja Pra crescer Amém Amém Aê abençoada A chuva Coro comendo aí E faz o pesado Pesado Olha lá o carrinho Aqui Chega Olha a correria Correria Já perguntei quanto tempo Você trabalha na rua Trabalha pra você Você não perguntou não Mas eu acho que eu faço no começo do vídeo Quatro anos Quatro anos Quatro anos né Desde outubro de 2018 É fácil Já quatro anos e meio É da hora Já quer vender a Isaac Não Vou comprar um cara Que tá dormindo ali Vivências da rua É assim mesmo A coisa que ninguém vê Olha os polícias ali É um abençoado na guerra Bora O parceiro já encostou aqui no No estabelecimento dele É isso aí Agora aqui é atividade Aqui é venda Aqui é só É venda, é correria Agora vai ser É um olho Ficar ligado É isso mesmo Aê Uma pergunta essencial Você é feliz que você faz, irmão? Demais Felicidade é algo que Tipo assim É questão de trabalho Me define Mas eu não vou dizer que tipo assim Falar Ah, sou feliz no teu trabalho Vendo na rua E eu vou ficar pro resto da vida Isso Só que eu sei que é uma ponte E é justamente isso Que me deixa confortável E essa comodidade Essa segurança É que me faz Dessa felicidade Que é passageiro Daqui eu vou pra um lugar maior Daqui O que eu ganho daqui O que eu faço O que eu ensino Eu sei que é questão de tempo Pra Estar em outro Projeto E outro negócio Entende? Então seja É tudo no seu tempo E quando você entender isso Você vai entender o que é felicidade Não fique ansioso Não queira Fazer tudo de uma vez Não queira começar a vir na rua Fazendo reais É passo e passo e passo A caminhada é devagar Mas é devagar que vai chegar no longe Essa é a visão Ele está como vendedor É que nem aquela visão que eu passei Eu estou como vendedor de barra Ele está como vendedor de bebida Ele está como ambulante Ele está Ele não é Certo? Ele tem a visão de crescer E vai crescer Quem está na visão de ficar aqui Pós a vida Está tudo certo Está tudo bem Mas quem tem a visão de crescer Vai conseguir crescer Porque ele está pensando mais além Ele está pensando Ele estava onde vai chegar Entendeu pessoal? Então queira mais Tipo assim Procura evoluir A cada dia Para você não ficar acomodado Certo? Num lugar só Eu faz três anos que eu trabalho na rua Você faz quatro, né? Quatro Quatro anos Está tudo bem Está tudo certo Eu fico lá De cabeça ervida Tenho meus projetos Pode dar errado Pode dar certo Entendeu? Então só Deus que sabe Das coisas que vão acontecer Daqui pra frente Então isso aí Isso aí é só arrepiar A maquininha do Manin Cadê o Pix? O Pix é por aqui? Não tem Quando a gente quer Eu falo pra ele Não, o QR Code Ah, o QR Code é a máquina, né? Também Só que cobra taxa Eu não gosto muito Ah, tá Ah, tá Entendi É isso aí Agora só Aí só de pelos clientes Aí só os clientes passam Na chama Na brinca É isso mesmo A gente era assim Cliente que é Pix Chega o horário do almoço Vem aqui Pega uma copa Um bobe É isso mesmo Que hora que é agora? 10h40 10h40? Daqui a 11h Mas tá 20h40 10h40 E vai até que horas? Daqui eu vou até no mínimo Essas 5h Você tem a meta de valor Ou meta de horário? Valor Valor E caso não bata até as 5? Tipo Se você tem a meta de valor Você tem que ficar até Na verdade Meta Eu coloco Quando eu tenho período De alcançar Eu quero alcançar 500 reais 10 mil reais Em 4 meses Eu sei que tem que fazer Um tanto por dia Mas agora Eu tô numa meta Que é o que? Que é alcançar mil reais Que é até que a Carol Deu tudo Certo Mas no dia normal Comum Eu não tenho uma meta Eu tenho uma meta Tipo assim Eu quero ir embora Com 400 reais Com 500 reais no louço Isso é uma meta Sim De certa forma É uma meta E aí quando eu não consigo Se passou o horário Eu não me desespero Vou de cabeça erguida Porque eu sei Que a mercadoria que eles sobram hoje Eu vendi no outro dia E outra Chegou perto Sim Se eu não vender hoje Eu vendi na manhã É E a rua é isso Oscila Um dia você vai vender muito Um dia você vai vender neles Mas na outra semana Você vai vender muito E os dias bons Eles compensam isso É isso mesmo Falou tudo É aquela visão que eu falo A meta você tem que ter Ou meta de horário Ou de valor Cada um tem sua estratégia E sua meta Tem dia se eu não bater Tem dia se eu não bater Muitas vezes eu gosto De trabalhar Colocar 6, 7 horas 8 horas A meta de horário Por dia Mas tem dia você fala Mano, não vai vingar Vou ficar até as 8 Não vou Vou embora antes Descansar Para outro dia não arrepiar Isso aqui é até importante Para os seus seguidores Que te acompanham E muitas pessoas acham Que você passa um conteúdo Tem que ficar do seu lado Se vir pegar um conhecimento Amém Comiga mesmo se der Pegar um conhecimento Coração aberto Para passar em vocês Boa tarde É isso mesmo Boa tarde Muito chega E quem Fala o respeito das ruas aqui O respeito é para todas as áreas Para quem trabalha de ambulante Pega a dica Para você que vai vender no centro Para você que vai vender na praia Para você que vai vender Qualquer outro lugar Vamos supor que chegue outra pessoa Que vende o mesmo produto que eu Que era colorido Eu não vou oferecer a pessoa Eu não vou brigar Eu não vou xingar Porque o cara está no corre Para ganhar a moeda dele Mas o que acontece Quem trabalha na rua Quem trabalha com venda de rua Que eu falo no geral Sabe que existe um certo tipo de hierarquia Que é o que A gente sempre respeita Quem está primeiro Entende? Então seja Cada um Nos seus espaços Quem vem de bebida aqui Se outro quiser vender Outro espaço Mas se quiser vender Outro tipo de produto Vai ter espaço também Isso E é isso que a galera Tem que entender Agora se chega alguém Vendendo no meu lado Os mesmos Aqui não vai Aí a pessoa Além de prejudicar Me prejudicar Ela vai estar prejudicando Porque Ela vai faturar mal E eu faturar mal Porque vai ser Um tipo de divisão Agora se a pessoa Ela vai para outro lugar Outro local Que não tem tanta concorrência E ela vai vender o produto dela Ela vai faturar Ela vai faturar Entende? É uma via de mão dupla Todo mundo ganha É um jogo Onde todo mundo ganha Mas se a pessoa Se ela trabalha na praia E ela trabalha Por exemplo Ela consegue trabalhar Parado na praia E um carrinho de bebida E o outro lado O faturalmente vai ser dividido Se ela fosse para outro lugar Ela teria um faturalmente Muito maior E é isso que você tem que entender Não é só questão Aqui de Urgaimeu Não É questão de inteligência É o respeito também É ser inteligente também É tanto Eu vou mostrar aqui no tempo Você não vai ver Olha o carrinho Que tem do lado aqui É um negócio de madeira Os negócios Está tudo bem Você não vai ver Outro carrinho de bebida Perto dele Essa é a visão De conhecimento De raciocínio lógico Ele vai ganhar Se a pessoa for Para outra quebrada lá Vai ganhar lá Não tem Outro carrinho de bebida Perto Não tem Você não vai ver Isso é a visão Da sua Fora o respeito Que tem Não faz sentido Eu chegar agora E encostar um carrinho Na mesma calçada Não vai vender Ninguém vai vender Vai ficar dividido O negócio Se tem essa dúvida Está respondido Está respondido É respeitar sempre Que chegou primeiro Exatamente Para você ser respeitado É a terra do dinheiro Ambeçoados Olha o fluxo Fluxo Aí o que encosta Está vendo Encostam no carrinho Mas é de churrasco Espera a visão Vou até comer um churrasquinho Ali Vamos parceiro Aí Olha o coquinho Aí parce Gelada Olha o coquinho Gelada Está gelada Não Está gelada Não é mal Não é mal Como é que ela está Está assombramente gelada Está assombramente gelada Está assombramente gelada Show de bola Tudo vende Olha o algodão doce Vende A fruta Vende Olha o carrinho Cheio Do rapaz Vendendo fruta Está o meu parceiro Thiago Aqui Já vendeu Nossa longa aqui Já está até vazio Aqui Olha o parceiro Só na água de coco Vai ter outro parceiro ali É um fortalecendo o outro Está vendo A filmagem Olha lá O pedacinho Do Pedacinho Do A melancia Correria Isso mesmo Aí Já vi que ela vem Não é longa aqui 12 reais Foi 12 Saiu P10 P10 Foi para a cliente A Corona Saiu não A Rane Foi para a Corona Lembrei agora Foi para a cliente Ela pegou Aí ela pegou fiada Aí ela paga o final do dia É mesmo É É É isso mesmo Queria agradecer a você Pela oportunidade Por disponibilizar o seu tempo Muito obrigado mesmo De desejo De muita bênção E que prospere muito Nas redes sociais Na sua vida E que almeje o que você deseja E você vai conquistar Muito obrigado Você é humildade Nem que seja Aê Quero ver zero Seguindo esse cara Começa a postar conteúdo Também Senão não vira Botar frequência No Instagram Já tenho No YouTube Eu estou botando agora Segue ele no Instagram Também galerinha Se tiver alguma coisa Para falar Para falar Que eu vou finalizar Só tem que agradecer Galerinha está ligada A mensagem é essa A mensagem é essa Que a gente passou Acho que a ganhar Acredito que eu Que a mensagem A maior mensagem Que a gente passou Foi durante esse vídeo inteiro Mas Para vocês Que acompanham Augusto Que me acompanham Que vão começar a acompanhar também Provavelmente Vocês seguem a gente Pelas vendas de rua Vocês veem a gente Tendo resultado Vocês veem a gente Conseguindo Fazer o que a gente Sai todo dia de casa Para fazer Que é ganhar dinheiro Que é fazer dinheiro E muitos de vocês Ficam com medo Tem com vocês Ficando a cabeça aqui Que vai dar errado Que parente vai falar mal A mensagem que eu tenho é a seguinte Vai para cima Vai para as cabeças Segue conselho desse cara Que ele está Que é sucesso Por quê? Porque vender na rua Não me deixou rico Mas mudou minha fama De viver isso Hoje Eu trabalho Eu faço três vezes mais Quatro vezes mais dinheiro Do que eu passei Dentro de uma empresa Trabalho com felicidade Porque eu faço melhorar Principalmente Faço viagens Tiro férias Quando eu quero Porque viver é isso É você ter a liberdade De fazer o que você quiser De seu tempo Jamais venda seu tempo Em troca de um salário Jamais Porque seu tempo Ele é único E sua vida também Para para pensar a atenção Que a sua vida A cada segundo que passa Ela está se extinguindo Ela está acabando Mas o que você vem fazendo dela? Isso mesmo Falou tudo, cara Só tenho que agradecer, irmão E a galera vai te seguir Você é exemplo Você é correria E outra Sem historinha fiada Alguém é trampo Certo? O dinheiro está andando Para todo lado aí Dinheiro andando É para a possibilidade É para as cabeças Aí, irmão Obrigado Isso mesmo Tudo melhor aqui Foi bom E aí, irmão E aí, irmão